Temos também o inconveniente Tem mais? Tem mais? Outro inconveniente Boa Labir, toca aí Faz só uma imagem aqui que vai ter que colocar o nome dele lá Beleza Na esquerda temos Karol Dias Fabi Rossi Daniel Zucra E o castigo de hoje? Ah, ah, pergunto Qual vai ser o castigo de hoje? Que espontânea Que homenagem Regininha caseta Que linda Nós faremos um doce típico Que é o pé demolé Tchau Tchau Tchau